Música Um pedaço de madeira, barro ou uma caneca, itens simples que podem se transformar em brinquedos nas mãos dos pequenos, deixar as crianças estimularem a criatividade e reviverem brincadeiras do passado é um dos objetivos da Semana do Brincar. O objetivo maior inserido no contexto da Semana do Brincar é oferecer às crianças possibilidades de reinventar o mundo, recriar a realidade através de atividades das mais diversas, tem uma série de atividades elaboradas com a finalidade de trazer justamente essa história lúdica da criança construindo a sua realidade, sentindo-se pertencente a algo maior, a sua subjetividade, criando uma história através do brincar, dos brinquedos. Estimular as brincadeiras entre as crianças ajuda no desenvolvimento delas. As experiências da primeira infância vão contribuir para a formação delas enquanto cidadãs. Aqui está a base, se ela sente que o mundo é bom, se ela tateia que pode transformar as coisas, que ela e o corpo dela podem se movimentar e sentir, então claro que ela vai ser uma pessoa lá na frente que vai ter autonomia, que vai ter consciência, vai ter pensamento, vai ter cidadania, porque ela vai ver que ela construiu junto, ela recebeu e ela também deu. O brincar possibilita toda uma socialização diferenciada. As crianças puderam participar de várias atividades e a diversão foi garantida. Muito legal, porque nós brinca, nós se diverte, nós lembra da brincadeira dos passados. É a gente relembrar brincadeiras antigas. Esta semana também permite que pais e filhos possam brincar juntos. A interação entre eles ajuda a melhorar a relação afetiva e a conscientizar os pais da importância do brincar. Estabelecer este vínculo, são vínculos mais saudáveis, mais afetuosos, que a criança precisa construir isso agora. É na infância que ela constrói esses laços com os adultos de referência, seja pai, seja mãe, seja avô, avó. Então quem está com a criança no dia a dia precisa estar presente e ela vai cada vez mais se sentindo confiança para que ela possa se desenvolver melhor. É o que Mirielle percebe cada vez que brinca com a filha Maria Alice. Ela pede e eu vejo que a nossa relação mãe-filha ganha mais força, mais confiança também. Eu estar junto com ela, eu participar do que ela já sabe, do que ela aprendeu. Então eu vejo que é importante sim essa relação minha com ela nas brincadeiras dela. A semana do brincar é comemorada mundialmente, mas a partir deste ano a data entrou para o calendário oficial de Campinas depois de a Câmara Municipal aprovar um projeto de lei do vereador Jorge da Farmácia. Apesar disso, a Fundação FEAC realiza as atividades desde 2015 e no sábado as ações serão abertas a toda a população. Nós, enquanto Fundação FEAC, então a gente encerra essas ações no sábado com um grande evento lá na Praça do Jardim Flamboyant. O evento chama-se Urbanizarte. Então é um evento que vão ter muitos parceiros promovendo e é para a comunidade, não está dentro de uma instituição. São várias instituições que estão compondo este momento tão importante de resgate. Então vai ter brincadeira para criança e para adulto também.